Você já ouviu aquela música falando a respeito de Jó? Aquela que fala assim, ó Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é dele Sabe por que que eu cantei esse pedacinho aí pra vocês? Jó é um dos maiores exemplos que nós temos na Bíblia De uma pessoa que perdeu tudo De uma pessoa que passou por inúmeras dificuldades De uma pessoa a quem o diabo tentou Porém, ele não abandonou a Deus Sabe por quê? Porque ele sabe que tudo que existe nessa vida terrestre São coisas passageiras O mais importante é a nossa vida eterna Precisamos adorar a Deus em todas as circunstâncias É fácil? Não É muito, muito, muito difícil Adorar a Deus no sofrimento, na doença Na hora da raiva, da ira Não é fácil Mas precisamos pedir sabedoria ao Senhor Precisamos pedir pra que ele nos abençoe Para que consigamos orar Orar e clamar a ele E louvar a ele em todas as circunstâncias Porque se estamos passando por uma dificuldade É para nos aproximarmos do Senhor Se a tempestade vier com ele O barco seguro está Se morrermos, que morramos com o Senhor Pois quando descemos a sepultura com Deus Temos certeza da nossa vida eterna Agora, se descermos a sepultura sem Deus Eu não quero nem pensar pra onde poderemos ir Então, não é fácil Não estou aqui nesse vídeo pra falar pra você que é fácil Em hipótese alguma Mas, saibamos pedir para que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida E que possamos louvar a ele Mesmo em meio às dificuldades Que o Senhor nos dê bom ânimo Eu te aguardo todos os dias ao meio-dia Com uma palavra de fé e esperança Para que possamos caminhar a cada dia Deus te abençoe